Pausa rápida no clássico pra falar de um assunto bem legal. Você que tem curiosidade de saber como é o nosso dia a dia de trabalho, ou pra quem tá afim de fazer uma faculdade de jornalismo a Casper Liber, é claro! Fica de olho nesse quadro aqui, são os bastidores do esporte de hoje e o Jonas Campos, que você acabou de ver aí, ao vivo lá do Parque São Jorge, vai mostrar pra gente. Inspire-se! Antes de sair de casa, uma despedida especial que sempre me faz lembrar daquilo que eu tô indo fazer. Como é que é o papai trabalhando? É um microfone? E o que que precisa usar? Uma! Máscara! O Martim, né, meu filhão querido, além de não me deixar esquecer a máscara que já tá aqui no carro, ele, ao fazer aquele microfoninho fofo, ele também não me deixa esquecer da missão do jornalista, que é informar, comunicar, claro, buscando informações, apurando informações, e eu gosto de ir pensando nesse caminho pro trabalho, a melhor maneira de passar essas informações pro nosso telespectador. Desde 2009, frequentando esse prédio, inicialmente como aluno de jornalismo da Faculdade Casper Líbero, e agora como repórter da TV Gazeta. Aqui, ó, aqui é o quinto andar, ó, é aqui que eu estudava na época de aluno do curso de jornalismo, ó. Saudade, hein? Bons tempos, hein? Bons tempos. Agora, o dia a dia é um pouco mais em cima. Aqui, no sétimo andar da Fundação Casper Líbero, na tradicional redação do Departamento de Esportes, e das demais produções da TV Gazeta. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Sempre com uma emoção e uma missão diferente. Nesse dia, eu terminei de escrever uma matéria especial sobre casos e manifestações contra o racismo no esporte. Depois eu fui falar com ele, ó, o responsável pelo programa Gazeta Esportiva, Vinícius Sacomani, para alinhar os assuntos da minha entrada ao vivo lá no Corinthians, clube que eu acompanho diariamente. A gente pode explorar o Tiago falando sobre as cobranças da diretoria. Do Duílio e do Andrés. Do Duílio e do Andrés, exatamente. Beleza. E, ó, para vocês entenderem como televisão é um trabalho em equipe, eu já alinhei aqui com o Vini dois trechos da entrevista coletiva do Tiago Nunes, que eu vou chamar na minha entrada ao vivo. E quem vai cuidar desses trechos é o nosso editor aqui, ó, Felipe Salon. Firme e forte. Beleza. Tranquilo. Já tem os times aqui da entrevista coletiva. Aí eu passo aqui para o editor, para você aí de casa entender, eu passo o trechinho da coletiva que corresponde ao tema que eu alinhei com o Vini. Tudo pronto para a saída rumo ao Corinthians? Quase. Antes eu precisei gravar o off. A narração da matéria sobre o racismo, lembra? Os astros da NBA ainda protagonizaram o ápice dos protestos contra o racismo após uma outra ação policial covarde e abusiva. Tentei também cavar uma folguinha com o chefe de reportagem. Verdade que eu estou de folga esse fim de semana? Não. Sinto muito lhe informar, mas o senhor trabalha esse final de semana. E antes de sair falando sério agora, preparei o meu fiel companheiro das entradas ao vivo. Agora sim, tudo ok. E o resultado final de toda essa preparação, você já conhece e acompanha todo dia a partir das 6 horas da tarde. Fala Michelle, muito boa noite a você, ao Celso, ao mestre Alberto Helena. Pois é, Mi, esse assunto ainda repercutindo, né? É muito legal conhecer esse bastidor, né? Conhecer um pouco do dia a dia, um pouquinho da nossa profissão. Você que está em casa tem curiosidade de saber, você que tem paixão por jornalismo esportivo, e é muita gente querendo saber, pode fazer aqui a faculdade Casper Líbero, que fica aqui, nesse prédio aqui, terceiro, quarto, quinto andar, aí você sobe a escadinha, já está trabalhando com a gente no sexto andar, né? A gente que sabe fica curioso em ver o que o colega está fazendo, né? Deixa eu falar, vou contar um segredinho só entre nós, tá? Não vou contar nada para você não. Quando você está na Casper, você entra num local aqui, tem um RH, e você deixa lá o seu currículo, e você tem boa possibilidade de ser chamado para fazer estágio aqui na Gazeta. Aliás, a gente vai abrir agora. Não, não é segredo, ninguém pode se ver. Não, agora em setembro. É um diferencial pequeno. Em setembro a gente vai abrir inscrição para estagiário do esporte, né? Da central de esportes lá, a gente vai pegar um estagiário. Para o estudante da Casper. Para quem estudante da Casper, exatamente.